O que nós queremos registrar é que, embora a Lei nº 11.324, lá de 2006, tenha trazido um forte estímulo à formalização, mas, na prática, nós não tivemos esse crescimento e nós precisamos fazer uma grande mutirão nacional para que os empregadores e as empregadoras domésticas assinem a carteira dos seus trabalhadores, porque é inaceitável que, numa categoria que tem mais de 7 milhões de pessoas ali trabalhando, algo em torno de 5 milhões não tem a sua carteira de trabalho, o seu direito previdenciário, o seu direito trabalhista ali reconhecido. E nós também encontramos, nas últimas pesquisas de 2009, um outro dado que nos deixa bastante preocupado. Nós temos um conjunto de trabalhadoras e trabalhadores que recebem menos de meio salário mínimo e são considerados, nessa situação, como se fosse um verdadeiro trabalho escravo, algo em torno de 37 mil trabalhadores, de acordo com a pesquisa PNAD do IBGE de 2009, se declararam que recebiam nenhuma remuneração. E esse setor também é composto com a série de meninos e meninas com idade inferior a 14 anos de idade que também trabalham nessa atividade e, normalmente, não têm qualquer remuneração ou uma remuneração muito insignificante. portanto, nessa data em que...